Ironicamente, um dos grandes símbolos da Marinha Rebelde, a Nebulon B foi projetada e construída pelos estaleiros de Kuat como uma fragata de escolta. Ela protegia os destroyers imperiais de caças rebeldes. Com 300 metros de comprimento e sete motores iônicos Kuat Galaxy 15, ela conseguia alcançar a velocidade impressionante de cerca de 1.200 km por hora em atmosfera. Seu hiperpropulsor de classe 2 era complementado por um reserva classe 12. A nave possuía geradores de escudos JC671 Delfas, além de um casco blindado com liga de titânio. Para sua defesa, contava com 12 canhões turbolasers Tenenbeck X17, mais 12 canhões laser Borstel RHB e dois projetores de raio trator Phylon Q7. Mas, alguns modelos ainda tinham o opcional de receber dois lançadores de torpedos ou mísseis. A sua tripulação era formada por 850 integrantes, mais 700 passageiros. Um fator interessante e muito importante para as fragatas da classe Nebulon B, é que eram capazes de reciclar toda a água potável a bordo, tornando-a um pouco mais independente do que outras embarcações da Marinha Rebelde. Além disso, possuía poderosos sistemas de comunicação de longa distância. Obrigado. Obrigado. Obrigado.